Ali atrás foi uma descida de agora eu caio, agora eu caio, agora eu caio. Foi as três vezes que eu falei agora vai. Perguntei pra ele, e aí, terminaram as subidas? Aí ele me respondeu, tem mais uns picuzinho aí na frente, picuzinho? Salve galera do pedal, meu nome é Marcelo. E eu sou a Paula. Olá, estamos hoje em Mairiporã pra fazer o pedal da subida dos 40. É, o nome já diz, né? Subida, vai ter, né? Subida, né? Esse trajeto terá aí o total de 30 km, mais ou menos, com 600, 700 de elevação. Diferente do trajeto da semana passada, que a gente teve um zigue-zague, um zigue-zague. Dessa vez a gente vai ter um morro, que a gente vai subir. E lá em cima vai ter um sobe-se-desce, depois a gente vai descer esse morro. E aí eu vou mostrar isso no mapa do pedal, que vocês podem ver aí. Aqui embaixo você pode ver a elevação do pedal, a altimetria. Lembrando sempre que eu deixo aí na descrição do vídeo, o local onde a gente estacionou, aqui em ponto de apoio do ciclista de Mairiporã. O link do GPX pra você baixar isso no seu ciclocomputador. E o link do Wikiloc pra você acompanhar esse trajeto pelo celular. Esse pedal, esse trajeto foi uma dica do nosso membro do canal, o Mena. Muito obrigado, Mena, pela dica aí. A gente vai agora avaliar se o pedal é pra perba ou se não é. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Mas bora lá. Então para de... Então para de falar, bora pedalar, toca a pau no pedal e vira a vinheta. Aê, começando o pedal aqui em Mairiporã. É, a modinha. Aê. Então, paramos aqui o carro no ponto de apoio ao ciclista. Nós vamos fazer por fora da trilha do canal. Se você vier aqui no inverno, que é uma época menos chuva, o interessante é você fazer pela trilha do canal ali por dentro e vai sair lá na ruazinha. que eu vou mostrar pra vocês. Como a gente tá aí numa época de chuvas, até a gente falou com um ciclista agora há pouco, ele disse que agora tá ruim ali. Tá bem... bastante lama, alagado. Então não tem jeito. A trilha do canal, a gente já tem um vídeo aí no nosso canal Doidos por Bike. Ela, quando você vem no verão, é triste. Fica uma água na canela ali. Mas nós vamos por fora aqui, eu vou mostrar esse trajeto. Se caso você vier aqui no inverno, você faz lá por dentro. Vamos agora passar ali no portal de Mairiporã. A gente já mostra aí pra vocês. Já tem foto lá. Ah, por mais foto. E aí eu vou mostrar o caminho que a gente vai fazer pra chegar lá na... na ruazinha. Se você vier pra Mairiporã, ó... Ali é a Fernão Dias. Vai logo depois do pedágio, você vai sair à direita. Vai cair nessa rotatória aqui. E a gente tem que estacionar pra lá. Aqui é o portal de Mairiporã. A gente já tem foto aqui, mas vamos tirar outra, né? Porque quem é peba não pode deixar de tirar fotinho aqui nessa entrada... Nessa obra maravilhosa aqui atrás de mim, Mairiporã. Olha que coisa linda, com uma bicicleta ainda no final. Então, estamos atravessando aqui por debaixo da ponte. Olha lá. Vou fazer o contorno aqui e sair do outro lado lá da rotatória. Aqui é quem vem da Fernão Dias, depois do pedágio. Vem de lá e já entra nessa rotatória aqui. Aqui ainda na rotatória a gente vai sair aqui, ó. Ali, Jardim, Odorico, Lagoa, Fio Assis. É, ainda aqui no asfalto, é. A rosinha é no meio fio, bem estreita mesmo. Os carros passam bem. Mas já já a gente vai sair. Vamos lá um pouco lá na frente e a gente vai ter uma entrada à esquerda ali. E aí a gente vai sair do furdunço. Olha ali onde está entrando aquele carro preto. A gente vai entrar à esquerda. Ela se posiciona aqui. E aí a gente ir ali, logo ali, já vai pegar a terra. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui a gente passa pelo rio Juqueri. E leva lá para a represa. E se viesse pela trilha do canal, ia sair aqui, ó. Aqui, ó. Aberto. Aí, ó. Já pegamos a terra. Terra viva. Então, daqui para frente, tudo terra. A gente já vai, daqui a pouco, já começar a fazer a subida dos 40. Bora lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. O garbinho está dando sinal. A gente vai entrar à próxima esquerda. E aí já vai desgrudar da trilha do canal. É. É. A gente espera passar o carro, não. Isso aqui é tragédia inédita. Adoro. Adoro quando você nos ouvir. Essa aqui? Não. Essa aqui. De frente. Ai, ai, ai. Estrada dos 40, ó. Ah, estrada dos 40. Não, acho que não precisa, não. Eu vou. Então, vai lá. Começamos a descobrir o porquê a subida é dos 40. Porque essa aqui é a estrada dos 40. 40 o quê? Não sei. Ai, gente. Com 4.8, 59 de elevação. Por enquanto, o caminho é assim, ó. Bonitono, rapaz. Não tivemos ainda subidas muito fortes. Porque a gente tem esses degraus. Subidas curtas, não muito íngremes. Mas sempre tem um descanso aí no meio. E olha só, rapaz. Totalmente florestal. Muitas árvores no caminho. Legal. Por enquanto, o percurso está na nota 10. Ó. Bonitono o lugar, hein? Aí, ó. Está muito cedo para pedir like. Meu marido não gosta. Se você gosta de pedais aqui em Maide Porã, nós, por falar em subida, nós temos lá o pedal do Morro da Pedra Rachada. Ali é uma subidinha, rapaz. É aquela subidinha é impedalável. Ah, não. Pedalável. Não pedalável. Só com bike elétrica e motocross. Que para subir aquilo lá é impossível, mano. Mas se você ainda não assistiu, depois desse vídeo aqui, se você quiser, dá uma olhada lá. A cilada que a gente pegou. Bom, estamos agora com 6 quilômetros. 110 de elevação. As subidas é tudo assim. Eu vi agora aqui no Garmin. Cerca de 7%, 8%. O ângulo de subida. Não é pesado, claro. Você sente nas pernas a subida. Mas não tem nada assim. É uma grande subida. Porém, com uma inclinação razoável. Pelo que eu vi ali, a gente vai pegar um single track aqui, nesse caminho. Eu não sei qual a distância e não sei como é esse single track. Mas vamos conferir. Daqui a pouco está por aí. Uma hora de pedal. Primeiro lanchinho do dia. Aproveita. Olha que bonito isso aqui, gente. Nossa, lindo demais. Bom, gente. Estamos nos aproximando aqui do cume. Da subida. Isso não quer dizer que acabaram as subidas. Isso quer dizer que a gente está chegando no fim da grande subida. Mas a gente vai ainda pegar subidas. Porém, mais curtas que essa. Mas não necessariamente. Menos íngreme. Eu acho que mais íngreme que essa. Mas vamos ver. Vamos lá. Vamos conferir. Olha. Outra visão bem bonita aqui. É. Isso aqui é a Serra da Cantareira. Estamos dentro dela. Esses últimos dois quilômetros. Foi subida contínua. Sete, oito por cento. E não parou de subir. Estamos agora com sete ponto seis. Duzentos de elevação. Está bem bonito o pedal. Lindo. Bom, chegamos no fim da primeira subida longa. Isso não quer dizer que a gente não vá subir mais. Como eu falei lá atrás. Esse pedal, ele começa com... Aliás, esse trajeto começa com setecentos metros. E ele vai até mil e cem. Então você tem um ganho de elevação de quatrocentos metros. E aí você tem o sobe e desce aí. Que vai dar seiscentos, setecentos de elevação. Aí aqui. Ele ainda não é os mil e cem. Daqui deve ter ser mil metros, mais ou menos. Mas a gente vai chegar no mil e cem. No sobe e desce. Vai subindo até chegar no mil e cem. E aí quando chegar lá. Eu mostro aí pra vocês. Agora começamos a descer um pouco. Vamos entrar nessa estrada direita aí. Talvez aqui comece o single. Não sei. Vamos ver. Nesse trecho aqui tem algumas moradias. Ah, legalzinho. E ainda tem... Passa uma ou outra vez um carro. Mas nada assim muito... Um carro aquela meia hora, vai. Então vamos tocando. Agora vai chegar a parte mais fechadinha do trajeto. Olha isso. Que trajeto gostoso. Vale a pena. Vale a pena. Nossa, como vale a pena. Pensa bem. Ia ficar fazendo o que? Em casa. Nada. Ou algo que... Sentado no sofá. Sentado no sofá. Aí, tamo pegando mais uma subidinha meio que soco no queixo. Não sei. Mas é que a estradinha ela é bem precária. Aí tá bem aqui no mato, hein. Bem no meio do mato mesmo, hein. Bem no meio do serra. É. Da cantareira. Se você... A gente tem lá no... Uba! Caiu um dente. Caiu. Se você gosta aí de pedal bem fechadinho assim no mato. Aqui em Mairipurã a gente tem a trilha do canal. Uuuh, rapaz. É... É bem no mato, fechado. Como eu falei no começo lá do percurso. Venha no inverno. Farofa de pacossoqueta. Só pacossoca na muriçoca. Não é o alimento ideal, mas é gostoso. É o ideal, mas é gostoso. Foi a melhor. Aí, gente. Eu acho que nem uns 200 metros na frente. A gente já sai aqui. Será que é a estrada de asfalto? Tem umas pedrinhas ali. Vamos ver. É... É bem curtinho. Não é bem um single. É um caminho bem fechadinho. É, aí acho que a gente já chega no asfalto aqui. Vamos pegar aqui a direita. Se não é asfalto, tá preparando pra ser... Tá pronto, viciando. É. Aqui a direita. É isso mesmo. É um pré-asfalto. Eita. E aí... Vamos subir. Estamos aqui no asfalto. Vamos já sair pra terra. Rapaz. Subidinha de caroço. É. Bom, vamos entrar aqui na terra. E continuar. Aqui, realmente, estão as partes mais íngremes. É, quando você pensa que não pode ter, pior. Caroço. Bom, depois do subidão, ali a gente passou por um bairro aqui de Mairiporã. Algumas casas. Tinha um somzão alto ali. Não deu pra gravar muita coisa por causa do som. Estamos entrando aqui num bosque. Bem fechadinho. E é, sobe e desce direto. Estamos agora com 12.3. 403 de elevação. Provavelmente a gente vai começar a descer agora. E ainda no meio das descidas, teremos algumas subidas. Perguntei pra ele. E aí, terminaram as subidas? Aí ele me respondeu? É, mais ou menos. Tem mais uns picuzinho aí na frente. Picuzinho? Que merda é essa? Essa parte do trajeto, com 13 quilômetros, ela é tudo assim. Ela é fechada. Porém, em algumas partes, aparecem algumas casas aí com som alto. Aí depois, fecha de novo. E aí vamos tocando aí no trajeto desse jeito. Só rezando aqui para os cachorros não fugirem. Só passando. Só passando. Tá só rezando aqui para os cachorros não fugirem. Porque olha. Bom, ali atrás, mano do céu. Pegamos uma descida estilo pedreira Dibi. Rapaz. Com a bunda quase sentando no pneu de trás. Pedra solta. Terra fofa. Jesus, só escorregando. Só travando o pneu de trás. Agora a gente está aqui num caminho que não segue a rua principal. Mesmo porque a rua principal era um subidão. Não. E vamos dar uma... Esse caminho vai circundar a rua principal. E nós vamos lá no final, vamos encontrar de novo na rua principal. Será que esse aqui é o single track? Não sei. Vamos ver. Mas... Olha que lugar bonito. Um portãozão. Olha isso. Que caminho gostoso. Opa, 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 opa. Cuidado aqui. Se vier no meu caminho, cuidado à direita tem arame enfarpado. Não, já passei. Teve gente que foi pelo meio. É, aqui acho que é o single track. Aí sim, bem fechadinho. Esse é o single track. Vamos ver o que vai trazer o single track para nós. Single fechadinho, hein? Eita, rapaz. Aí. É, esse aqui é o single do pedal, é. Não é aquele primeirinho. É. Os aqui que estão arranhando, hein? É. Tomei. Ia. Tem alguma dessas coisas aí que arranha. Aí. Ai, single fechado. Ali atrás foi uma descida de agora eu caio, agora eu caio, agora eu caio. Foi as três vezes que eu falei, agora vai. Meu pai do céu. Desceu tudo na bike? Você tá doido, rapaz? Desceu tudo na bike, hein? É, tá louco. Aí, gente. Fim do single track. A gente saiu aqui, ó. Descidinha, marota. É single divertido. Você precisa tomar um cuidado, que senão você leva um capote gostoso. Mas vai. Vai, vai devagar. Vai colocando a bunda lá perto do pneu. Que consegue terminar. Aí a gente sai aqui na vicinal. E a gente vai pra lá. E eu acho que pra lá. A gente ir mais lá na frente. Vai cruzar com a entradinha da trilha do canal. Aí eu mostro aí pra vocês, beleza? Bom, depois do single track, estamos na metade do percurso. É, quase metade. 14 km com 426 de elevação. Pelo gráfico de altimetria, nós vemos aqui que a gente vai mais descer do que subir daqui pra frente. Teremos os picozinhos. Mas a vertente é mais de descida do que de subida. Então vamos lá. Vamos ver o que vai ver mais aí na frente. Aqui sim, estamos no meio da Serra da Cantareira. Muito legal. Muito legal. Mena, brigadão pela dica. É, trajeto muito legal, muito gostoso. E se você é um seguidoido e quer passar alguns trajetos pra nós, algumas dicas, deixa aí nos comentários. A gente tá procurando trajetos novos aí pra passar no canal, pra compartilhar com o pessoal. Ó, é, parece que agora vai começar as descidas. Vamos ver se é no mesmo narco das subidas. Jesus! Bora! Olha o que ele tem de bonito, ele tem de desafiador. Rapaz, nós estamos pegando as descidas. Mano do céu! É a descida que você tem que encostar também a bunda lá embaixo. E deixa a vida me levar. As piores descidas, elas estão no pavimento. Elas têm uma espécie, um concreto bem, bem áspero, assim. Justamente para os carros terem tração, né? Mas o restante, Jesus, amado. É, aqui é a terra da Pedreira Dib, né? Nós temos lá o pedal da Pedreira Dib, que é chamado de Serra da Cantareira. Se você já viu esse trajeto, eu vou deixar aqui do lado um card. Pedal muito bonito também, nesse estilo de sobes e desces e... E um monte de... Desníveis íngremes. Agora nós vamos aqui pra esquerda. É, nós viemos ali. Ali é o finzinho da descida. Aí... E agora nós vamos pra lá. Paula vai colocar um adesivinho do Doidos por bike. É, se achar, né? Se achar, é. Acho que eu tenho aqui comigo. E aí nós vamos deixar a nossa marca no trajeto da subida dos 40. Ah, lembrando que se você ainda não curtiu esse pedal, dá uma curtida aí pra ajudar a gente. Se você curtir esse pedal aqui, ele é divulgado mais aí no YouTube. E também é tão fácil. É só clicar lá, ó. Clica, pim, pronto. Curtiu. Coisa mais fácil do mundo. Só aperta lá e ajuda muito a gente. E se você não for inscrito no canal, também inscreva-se lá. Os nossos conteúdos são todos desse nível. Pedais que a gente faz aí no interior de São Paulo, no máximo 100km da capital. A gente procura sempre pedais bonitos e desafiadores. E é claro, se você já for inscrito e já curtiu o pedal, considere ser membro aí do canal. É, do pedal não. Do trajeto. Do trajeto. Dona Paula, do trajeto. Considere ser membro do canal. Aí você vai estar ajudando mais diretamente o nosso canal a crescer e a se desenvolver e trazer mais desses percursos aí pra vocês. Beleza? Bom, com 16.8, passando aí num bairro aqui de Mairiporã, eu acredito que seja Mairiporã, ele estabilizou um pouco mais. Não tem tanta descida quanto aquela parte que a gente fez ali. Talvez a gente saia aqui, lá no... Nas Sete Quedas. Bom, 18.3, pegar uma sequência ali de descidas aqui no asfalto, deliciosa. Você só vai fazendo as curvinhas. Que delícia. E a gente já tá perto lá do que parece ser o reservatório lá do Rio Juqueri. Bom, gente, aqui com 19.4, tem aqui uma trilha que você consegue... É, uma trilha mais ou menos. Você consegue descer pra ver o reservatório do Juqueri lá embaixo. A Paula não quis filmar, eu vou... Eu não vou mostrar pra vocês. E tem essa outra trilha aqui, ó. Mas a trilha tá bem suja. Tá cagada, literalmente a trilha. Tá bem suja, tá? Não sei se é. E aí, lá atrás, ali, ó. Tudo o reservatório do Juqueri, aquele que eu já falei pra vocês. Vamos continuar, vamos continuar pra lá. E aquele caminho que levava até a segunda parte da trilha do canal, eu acho que já foi pavimentada. Vamos ver. Agora é a hora de descer. Bora lá! Bora lá! É, gente, já chegamos nas sete quedas aqui, caramba, eu nem vi a entrada da trilha do canal ali, vou mostrar aqui para vocês as sete quedas. Bom, gente, aqui é o reservatório do Juqueri, que eu falei para vocês, a gente veio lá de cima, descemos tudo isso aqui e saímos aqui, as sete quedas estão aqui, vou mostrar aqui para vocês, aberto, as sete quedas, e esse rio aqui ele vai lá para o reservatório Paulo Paiva Castro, sei lá, alguma coisa assim nesse nível. É, mano, passamos, nós passamos a entrada da segunda parte da trilha do canal e eu nem percebi, eu achei que estivesse mais aqui para baixo, mas passamos e eu não consegui encontrar. É, faz acho que um ano, um ano e meio que a gente esteve aqui, para a trilha do canal lá por cima, e você vê, já asfaltaram tudo, caramba. É, acho que quando a gente veio, já tinha uma parte de pré-asfalto, e aí eles asfaltaram nesse período. Tá bom, agora a gente vai voltar por aqui, ó, vai pegar aqui a direita, a esquerda, aliás, e aqui para frente é mais tranquilo, e eu vou falar para vocês as considerações finais do pedal. Bora lá, e a continuação ali é, já é terra, basicamente é o caminho que nós viemos ali logo depois da estrada de asfalto, né, logo no começo lá, não sei se vocês se lembram, pegar uma parte de estrada de asfalto e nós saímos na terra, e aqui é a continuação da terra. É, ali na frente a gente vai passar novamente pela saída, pela estrada dos 40. Eu acredito que a subida da estrada dos 40 é essa subida maior, em distância, que a gente chegou lá em cima, e tem cerca de 5 km, mais ou menos. É, então vamos lá aproveitar agora que aqui é mais tranquilo, é, tem pouca passagem de carro, e fazer as considerações finais do pedal. Então vamos lá, o nível do trajeto aqui nós avaliamos, é, de intermediário para forte, é, até achávamos que no começo ali da subida seria para iniciante, mas aí depois lá no meio, foi uma quebradeira, o single track ali de todo esburacado, tudo escorregando, umas descidas, uma subida forte, então por isso nós achamos que o trajeto é pesado e é aí de intermediário para forte. O trajeto aí tem cerca de 20 a 30% de asfalto, e aí o restante de terra, realmente prevalece mais a terra do que o asfalto. Pontos de compra de água é uma incógnita, é, talvez ali em cima, no final da subida dos 40, você possa achar alguma vendinha, nós não encontramos. Então é, o que a gente orienta é que leve a água aí para o percurso inteiro. Em termos de sombra e sol, hoje está bem nublado, graças a Deus. A percepção aí é, o que que é, 50, 60% de 50 a 50? É, eu também tive essa percepção, tem uma parte bem sombreada ali. E vimos lá em cima, no meio do furdunço, nós vimos lá dois ciclistas, aqui embaixo, ah, aí é um desbunde, né? Aí é... É a terra dos ciclistas. É, aí nós vimos um rebanho de ciclistas aqui. Um rebanho, mais de 50 ciclistas. É, fácil, mais de 50 fácil. O que vimos no trajeto, nós vimos muita subida, muita casa de campo, não vimos fazendas, vimos alguns sítios, e é uma natureza, ali ainda tem uma natureza, entre aspas, preservada. É uma mata um pouco mais fechada, lá em cima da Serra da Cantareira. A internet, às vezes que acessamos, é, nale-male, você consegue um 4G, mas onde você tem as casas ali, no miolo, você consegue aí uma internet 4G. O restante é bem prejudicado, é bem, bem ruinzinha mesmo. Estamos chegando aí com 25.7. Já passamos lá da entrada, lá da subida dos 40. Estamos chegando naquela parte que tem um asfalto. Aí, a parte do asfalto é só aquilo que a gente já viu, né? Então, bora para o carro e ver o saldo do dia. Marcha! Uma alternativa para quem vem pela estrada e asfaltada, é esse caminho que a gente tem aqui, lateral de terra. Aí, os carros passam mais tranquilo ali e você pode evitar o seu ritmo normal aqui. Bom, no final, nós fizemos o café aqui no Ponto da Coel Ciclista. Deu tempo de fazer durante o caminho. Aqui, ó, a entrada da trilha do canal, ele começa por aqui. E aí, segundo os ciclistas, quando é verão, chove muito e lá fica tudo cheio de barro. Fica muito difícil passar. Beleza? Então, pedal terminado, saldo do dia! Marcelo dando uma de Falcão. No alto daquele cume... O vento do cume bate, a rosa no cume cheira... As belezas do caminho. Belezas do caminho. Ai, que beleza que eu encontrei no caminho, gente! Gente, eu vou deixar desse lado aqui uma lista de pedais aqui do interior de São Paulo. Aqui em cima, eu vou deixar o pedal da Serra da Cantareira. Assiste lá, é bem bonito esse pedal, também nesse nível que a gente fez hoje. E se não for inscrito no canal e gostou do conteúdo, clica aqui, ó, e se inscreve e ajuda a gente a crescer, beleza? Sai de sofá, bora pedalar, toca pau no pedal e semana que vem tem mais!